Olá, Dídimo, bom dia, tudo bem? Bom dia, o destaque foi a vitória do Flamengo do Rio, lá no Rio Grande do Sul, derrotando o Brasil de pelotas por 2 a 1 e um destaque especial. O piauiense Jonas estreou com a camisa do rubro negro da Gávea, jogou no segundo tempo, hein? Vai lutar para ser titular no time mais popular do Brasil. Beleza, não é? Beleza demais. E na Libertadores da América, quem fez bonito foi o São Paulo. 4 a 0 no Danúbio do Uruguai, no Morumbi. O Atlético Mineiro perdeu em Minas de 1 a 0 para o Atlas do México. E o Cruzeiro empatou no Peru de 0 a 0. Muito bem, que bom para os São Paulinos. Feliz com a vitória de São Paulo. Agora vamos para a Copa do Nordeste, River e Piauí se preparando. Isso. O River, o time tricolor, tem hoje à tarde um jogo treino com a Associação Atlética Altoense. Será lá no CT, presidente Afrânio Nunes. O tricolor, inclusive, já enfrentou esse time de autos lá em autos, empatando de 1 a 1 com um time. E depois entrou o outro e empatou de 0 a 0 também. O jogo é o encerramento, assim, mais efetivo, né? Da preparação antes da viagem à Fortaleza para o compromisso com Fortaleza. O técnico Flávio Araújo tem, certamente, alguma dúvida aí para formar a equipe sem Eduardo no ataque, possivelmente Fabinho. Mas vamos ver o que ele vai resolver hoje à tarde. E o Piauí? Piauizão vibrante. Tem jogo em Recife. E a preparação também continua. O Piauí não foi bem aqui contra o Náutico, né? Perdendo de 2 a 0 no Albertão, uma partida que precisava ganhar. Continua com o desfalque muito sério, que é Fabiano. O principal atacante do Piauizão não vai poder jogar também em Recife. Perde muito o Piauí em ofensividade, em ataque, porque o Fabiano é o principal jogador da equipe, né? Piauí, Náutico, então, o time piauiense sem o artilheiro Fabiano, que é conhecido aí como tanque do futebol piauiense. Mas o Piauizão treina também hoje lá no CT do clube. E depois vai ter um encerramento no final de semana com treinamentos leves até a viagem a Pernambuco para o confronto com o Náutico. Piauí vai estrear em estádio de Copa do Mundo, hein? Na Arena Pernambuco. Aliás, o jogo lá de Fortaleza também vai ser no Castelão, né? Também no Castelão. O River faz sua estreia em estádio de Copa do Mundo. Que chique. Vamos ver aí como é que está, então, recapitulando aí a classificação dos piauiense, dos grupos dos piauiense. Aí está a posição do time do River, do Piauizão. É o Salgueiro, é o Náutico, é o Moto e o Piauí em último lugar. A posição do River é melhor, vamos ver como é que está o Tricolor. Está em primeiro pelos critérios de desempate. E aí vem Fortaleza, vem Ceará e vem o Botafogo da Paraíba. Que, por sinal, o Botafogo da Paraíba vai receber em João Pessoa, Fortaleza e Ceará na próxima semana. Piauí todo torcendo pelo time paraibano, né? Muito bem, Botafogo desde criancinha. E o time das Abelhas Rainhas de Picos foi eliminado da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Que pena, né? O jogo de volta entre Kinderman de Santa Catarina e Abelhas Rainha foi disputado no estádio municipal de Caçadores em Santa Catarina. A equipe piauiense marcou o primeiro gol do jogo, mas sofreu a virada e o placar final foi de 3 a 1 para a equipe local. As Abelhas Rainhas já haviam perdido o primeiro duelo na semana passada em casa pelo placar de 1 a 0. O Kinderman avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. Inicialmente, olha aí, o time tricolou. Esse jogo ia ser 7 horas da noite, da terça-feira, no Presidente Vargas. Passou para 8 horas da noite no Castelão, mantida a terça-feira. E o Piauizão, dia 5, Piauí, não é 4, 5, está na tabela, está confirmado o jogo. Dia 5, jogando 10 horas da noite, lá na Veneza Brasileira, no estádio Arena Pernambuco. Está urgente o jogo, 10 horas da noite. É, e mais uma informação sobre Copa do Nordeste. O Sampaio Corrêa foi punido ontem no Superior Tribunal de Justiça da CBF. Perdeu 6 pontos. Botou um jogador irregular na partida com o Esporte Recife, vencida pelo próprio Sampaio por 3 a 2. Aí a punição perde os pontos do jogo, 3, e ainda perde mais 3 pontos. Aí fica complicada a situação. É, o Sampaio, que era líder do grupo, com 5 pontos, ficou em último lugar com 1 ponto negativo. Complicado para se classificar para a próxima fase. Obrigada, Dismo.